Olá você aqui no canal, hoje vamos ver o trailer da terceira temporada galera Se vocês quiserem deixa o like, se inscrevam e ativem o sininho tá Esse trailer saiu hoje de manhã galera, ou se não foi ontem não sei Mas hoje vamos ver o vídeo tá, beleza? Então bora pro vídeo Eu deixei o vídeo sem áudio mesmo tá galera, porque ele tá em chinês tá, beleza? Coloquei o toque do Jurassic Park original tá galera, pra não ficar sem áudio né Se vocês gostarem do vídeo deixa o like, se inscrevam tá, compartilha também esse vídeo Tchau 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 Bom galera, vimos aqui no vídeo que o SE5 ainda vai sim aparecer na terceira temporada E que os campistas tentaram sair da ilha e uma onda impediu eles né galera, como vimos no início do vídeo Mas vemos também que eles vão encontrar o parque original, o Jurassic Park galera Isso vai ser muito bom né Então se você gostou do vídeo deixa o like, se inscrevam e adeus Tchau